A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu o recurso da Companhia Energética de São Paulo, o SESP, e da Petrobras para suspender a execução de honorários advocatícios de aproximadamente 700 milhões de reais. O caso tratou de contratos firmados para prospecção de petróleo na bacia do Rio Paraná, em áreas do estado de São Paulo. Segundo os advogados que buscam a execução, o STJ já havia decidido sobre a nulidade do contrato, mas as empresas não cumpriram a sentença, alegando excesso nos valores, que seriam de aproximadamente 40 milhões de reais. Ao analisar o processo, o ministro relator, Napoleão Nunes Maia Filho, explicou que a execução em curso é inviável, já que ainda há debate quanto à definição do valor principal da condenação, ou seja, do valor a ser restituído pelas empresas em razão dos contratos que foram declarados nulos. Uma decisão do STJ de 2001 sobre o caso especifica que o valor da verba honorária advocatícia incide sobre o valor da condenação, ou seja, se o valor deve ser definido em liquidação. No entendimento unânime dos ministros da turma, a execução autônoma de honorários não pode ser feita.